Ai, que paixão que eu estou por esse look da Radaza, meninas! Ele está completamente maravilhoso. Ele é um vestidinho bem levinho, de malha, super confortável e mais bem levinho para a próxima extração, né? O verão tá chegando, a gente precisa de vestidinhos bem fresquinhos e super confortável. E esse vestido da Radaza, eu vou falar para vocês, viu? Eu me apaixonei. Tem essa cor no azul e tem na outra cor, que eu também vou mostrar para vocês, que é o rosinha e eu me apaixonei. Olha como ele veste bem. A parte da frente dele, lateral, tem esse recorte cinza, a parte de baixo tem esse eslove, tem o bolsinho funcional e essa amarração frontal. E vocês conseguem deixar ele mais fofinho assim. Olha que legal que fica e que maravilhoso, meninas! Olha isso, fazer assim por causa da claridade, para vocês verem. Olha que lindinho que fica, super confortável. Olha que legal que fica, super confortável.